A incorporação de elementos naturais na decoração de ambientes tem se tornado uma tendência cada vez mais popular. Além de proporcionar um toque de frescor e autenticidade, esses elementos conectam os espaços internos com a natureza. Nesse contexto, as floreiras com troncos surgem como uma opção encantadora e sustentável para a decoração de ambientes internos e externos. Troncos como base para floreiras Utilizar troncos como base para floreiras é uma maneira inovadora de reutilizar materiais naturais. Os troncos, quando devidamente preparados e tratados, podem se tornar suportes resistentes e duráveis para o cultivo de plantas. Esse método combina funcionalidade e estética, resultando em peças únicas que agregam valor visual aos espaços. Benefícios sustentáveis A escolha de troncos para floreiras não apenas confere uma estética rústica e natural, mas também promove a sustentabilidade. Ao reaproveitar troncos provenientes de árvores caídas ou destinadas ao descarte, estamos contribuindo para a redução do desperdício e a preservação do meio ambiente. Variedade de design A versatilidade das floreiras com troncos permite a criação de designs diversos. Desde troncos cortados ao meio e esculpidos para se tornarem suportes elegantes até troncos inteiros transformados em vasos, as opções são vastas. A escolha do tipo de tronco, sua textura e forma, influenciam diretamente no estilo final da floreira, possibilitando a adaptação a diferentes estilos de decoração. Cuidados e manutenção É essencial realizar um tratamento adequado nos troncos para garantir sua durabilidade e resistência a intempéries. O processo de secagem, impermeabilização e aplicação de vernizes específicos ajudará a preservar a integridade da peça ao longo do tempo. Além disso, é importante escolher plantas adequadas para o ambiente, considerando fatores como luminosidade e umidade. Integração interior e exterior Floreiras com troncos podem ser utilizadas tanto em ambientes internos quanto externos, promovendo uma transição suave entre esses espaços. Em ambientes internos, elas adicionam um toque orgânico e acolhedor, enquanto em áreas externas, como jardins e varandas, contribuem para a criação de um ambiente mais próximo da natureza. Inspiração para decoração Inspiração para decoração Floreira de tronco vertical Ideal para espaços compactos, essa opção permite o cultivo de plantas em altura, economizando espaço. Troncos intercalados Criar uma composição de troncos intercalados pode resultar em uma peça única, adicionando dinamismo à decoração. Troncos pintados ou invernizados Personalizar os troncos com pintura ou verniz colorido é uma maneira de adaptar as floreiras ao estilo específico de cada ambiente. As floreiras com troncos representam uma união perfeita entre funcionalidade, estética e sustentabilidade. Ao trazer a beleza da natureza para o interior de nossos espaços, não apenas criamos ambientes visualmente atraentes, mas também contribuímos para a preservação do meio ambiente. Experimente incorporar floreiras com troncos em sua decoração e descubra como essas peças podem transformar seus espaços de maneira única e inspiradora.